Fala meus amores, olha só, chegou o especial de Natal, desde já quero desejar um Feliz Natal a todos e chegou o grande bairro, né mano? Isso mesmo, meu amor, chegou a hora do nosso bairro, é hora da gente mostrar pra você o que tem de bom aqui na Alemanha E ó, você sabe por que o nome do bairro se chama Alemanha? Não? Se não sabe, nós vamos descobrir hoje aqui nesse programa, viu? Então fique com nós! Então meus amores, estamos aqui onde surgiu, aonde apareceu, aonde foi fundada, né mano? Isso mesmo, aqui onde a gente está, em frente à Igreja da Glória, foi aonde a Alemanha começou Viu? Hoje a Igreja da Glória tem 66 anos, ela foi fundada em 1953 e foi fundada pelos alemães Por isso que o nome do bairro se leva alemão Agora, pra falar melhor sobre essa história, ele, o professor Gil, que ele participou, ele conhece bem, ele viveu nesse tempo, nós chegamos agora e não sabemos contar muito, mas ele sabe de tudo É, por isso é que o nome é Alemanha, porque começou tudo aqui nesse morro, onde os padres alemães construíram a igreja, essa capelinha que está ali de lado, Frei Frederico e Frei Alberto Então aqui o primeiro nome do bairro da Alemanha chama-se Morro da Alemanha, mas com o elevado tempo, foi começando, começando e a Alemanha hoje ficou só a Alemanha A Alemanha é de 1956 e a Alemanha tem 64 anos de fundação, essa é a grande história do bairro da Alemanha e esses garotos fazem parte dessa história Então meus amores, estamos aqui em um dos locais mais frequentados do bairro da Alemanha, é um local de lazer, é um local que todo mundo vem pra prestigiar o campeonato, que tem várias coisas E trouxemos uma figura que cuida disso, como se fosse um filho Conhecidíssimo a galera da Alemanha, né? Não é, menino, que é o Denis Nascimento, meu Deus do céu Gente, Denis tem um dos campeonatos mais famosos de futsal de São Luís do Maranhão, né Denis? Conta um pouco pra nós, de quanto tempo tem esse campeonato, o que te fez, te trouxe a vir fazer esse campeonato aqui no bairro Na verdade é a integração, né crianças, da nossa comunidade através do esporte E a gente já faz essa competição há 10 anos e graças a Deus é muito bem recepcionado, não só no bairro da Alemanha, mas com toda São Luís e todo o estado do Maranhão Gente, a Alemanha também tem curiosidade e também tem pessoas famosas Hoje nós estamos aqui com a dona Raimunda, a dona Raimunda é mais conhecida no bairro como dona Dica E ela é uma alfaiate, uma costureira de nome, né? Renomada, olha gente, ela tem uma história muito top Ela começou muito nova no ramo da costura e ela costurou pra alta sociedade, olha só Ela costurou pro ex-presidente do Brasil, o Sarney, costurou pra ex-governadora, a Rosiana Sarney Costurou pra Alcione, pra Ana Maria Braga, costurou pra família do Joaquim, Najib e Raikel Né, dona Dica? Conta pra nós um pouco como foi isso aí pra senhora, costurar pra essas pessoas Ah, hoje ela costura pro pão com ovo, olha só Com o pão com ovo, eu comecei com 15 anos, eles iam me buscar aqui na minha casa, pra mim trabalhar nas casas E eu comecei a trabalhar, meus filhos eram todos pequenos e fomos em frente Trabalhei muito, comecei a trabalhar novinha, trabalhei muito Aí como era, eles mandavam o modelo de roupa pra senhora e a senhora fazia? Mandavam, então me levavam na loja, eu ia, olhava, copiava e eu fazia em casa E fazia, fazia Eu acho que com ele me tirava a medida e mandava eu cortar, fazia Era nos traços, era na medida que eu fazia, trabalhava na medida Tirava a medida da pessoa, fazia a roupa, quando a pessoa vinha aprovar, tava pronta Né? Arrasou, gente Gente, e além de costureira, ela tinha um videogame aqui, criança, eu vinha com meus 50 centavos Porque os bobs vinham tudinho pra cá E eu fazia a linha boy, né? Não era a descoberta Truque! Aí vinha a menina e ela queria dar ali na gente, que a gente ficava perto, mano Ia tentando a noite toda e a tarde toda Então, meus amores, chegamos aqui pra finalizar Não poderia ser em outro lugar, tinha que ser aqui onde nasceu a estrela, o Joey Aonde acontece o festejo de Santa Luzia, daí, se estamos aqui com minha mãe Nossa mãe, né, mano? Ela adotou Então, gente, a Jussi, ela é responsável pelo maior festejo do bairro da Alemanha E um dos maiores de todos, São Luís, né? O festejo de Santa Luzia, que tá completando esse ano 45 45 anos de festejo Então, conta pra nós, conta pro povo, Jussi Como foi que começou o festejo? O que levou vocês, a sua família, você a fazer o festejo? A inspiração O festejo começou mesmo na década de 70 Então, eu era criança, com 7 anos E deu aquela energia positiva, né? De fazer o festejo em relação aos meus olhos Tinha uns problemas sérios E começou Como aqui era muito pobrezinho Era uma casa de palha Toda tapadinha de papelão Não tinha espaço Eu fazia nas casas dos vizinhos Eu devo muito à minha comunidade Porque sempre foi muito presente Às vezes eu penso em desistir E eles me levantam, me suspendem E a coisa acontece E o festejo hoje tem numa faixa de 240 coordenadores Que todos são apreciadores, são devotos E ajudam como podem E agora com o meu filho Os meus filhos Nessa divulgação Eles aumentaram mais, né? As pessoas estão vindo Está aumentando Eu só fico grata Por tudo que acontece aqui na nossa comunidade Porque esse espaço que está sendo filmado Que hoje não está bonito Porque ele está em reforma Esse espaço aqui Era assim uma maré imensa Daquela que chovia Descia aqui a rua Levava o chinelo Quando a maré entrava Levava o resto E hoje vocês estão vendo Que esse espaço aqui foi abençoado Eu sempre fui abençoada com a minha família Santa Luzia Com Jesus Cristo E cada dia mais A gente tem bênçãos E a última bênção que eu tive agora Foi esses dois Que estão aí Né? São meus amores E esse grupo de meninas Que nós estamos renovando No qual nós vamos fazer Cada vez mais um trabalho De qualidade Para que elas Tenham sucesso Né? E assim É o espaço Santa Luzia Dia 13 de dezembro Aqui nós Fazemos doações De comida De bolo De tudo Né? Esse ano vai ter até Sexta básica Que os meninos estão tentando conseguir Lembrancinha Presente Enfim Tem tudo Ninguém paga nada aqui Só a cerveja Porque também É demais Então é isso gente Esse é nosso espaço Esse foi mais um Deu Close Especial de Natal Desde já Quero desejar um Feliz Natal A todos E é isso né? Isso mesmo gente Feliz Natal para vocês Vem Tchau